Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play. Eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com o vídeo de resumo do segundo episódio do reality show Kingdom. Antes de começar, se você é novo por aqui não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações e é isso, vamos lá. Então, nós começamos esse segundo episódio com o anúncio das colocações da primeira apresentação que não tinham sido anunciadas na semana passada. Como já tinha sido vazado e a Mnet meio que deu um spoiler, as colocações ficaram da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Stray Kids com 690 mil pontos. Em segundo lugar, o The Boys com 574 mil pontos. Em terceiro lugar, como já tinha sido anunciado, o B2B com 540 mil pontos. Em quarto lugar, o SF9 com 533 mil pontos. Em quinto lugar, o ETS com 504 mil pontos. E em último, no caso, o sexto lugar, o Icon com 489 mil pontos. Os meninos do Icon ficaram, obviamente, bem chateados com a colocação e o Jin Hua disse que nem conseguia olhar nos olhos dos outros integrantes de tão triste que ele ficou. Mas, o Dom Ryuk falou que isso é uma chance deles trabalharem ainda mais duro para os próximos rounds. O tema desse primeiro round foi To The World e os grupos deveriam escolher uma música que eles queriam mostrar para o mundo ou uma mensagem que eles queriam passar. Deveria ser escolhida uma música do próprio grupo e quem vencer essa rodada vai ganhar um bônus de 20 mil pontos. Como mencionado na semana passada, o grupo que ficasse em primeiro lugar na performance de introdução teria direito a escolher a ordem dessa performance desse primeiro round. Com isso, como o Stray Kids ganhou, eles decidiram que o primeiro grupo a se apresentar seria o The Boys e eles comentaram que escolheram o The Boys justamente por eles terem vencido o Road to Kingdom e que queriam ver eles com uma abertura incrível para esse primeiro round. Então, o The Boys começou a conversar sobre qual música eles deveriam apresentar. Eles comentaram que queriam e ainda querem apresentar Blum Blum durante o programa, mas que resolveram apresentar Nowhere porque foi a música que deu o Rookie do ano para eles. Em algum dos episódios do WikiPlay, que eu não lembro qual foi, eu noticiei que o The Boys tinha sido visto indo até um estúdio de fotos que trabalha com fotos na água. E eu comentei que provavelmente isso seria para o Kingdom e realmente era. Como eu disse, eles resolveram apresentar Nowhere e quiseram fazer essas fotos para representar o verdadeiro sentimento de estar sem ar. As fotos ficaram extremamente lindas e foi também um momento de superação, já que o Suno tem medo de água, mas mesmo assim ele venceu o próprio medo e participou das fotos. Junto com Nowhere, eles trouxeram o conceito dos caminhantes brancos de Game of Thrones. E assim, vocês sabem que eu sou Dobby, assim como eu também sou Waitini e eu tento ser bem imparcial na hora de avaliar as performances. De tudo que a gente já viu do The Boys, desde World Kingdom até esse momento no Kingdom, essa foi a performance deles que eu menos gostei e que menos me surpreendeu. Pode ser, possivelmente, porque a gente já está tão acostumado com um nível de performance muito grande do The Boys, então a gente sempre fica com a expectativa lá em cima para qualquer coisa que eles vão fazer. Mas realmente, assim, foi uma performance que faltou algo para mim. Mas, obviamente, tiveram sim pontos altos. O Suno fazendo rap pendurado por uma mão, o Jooyeon dançando e sendo agarrado por mãos na parede, foi algo que me deixou extremamente agoniada. Mas, como um todo na performance, eu acho que deixou a desejar. Porém, nem todos compartilham da mesma opinião que eu, já que o E.T.S. ficou bem impressionado com a performance do The Boys. E o Yooyeon e o Haknyon são amigos. E o Yooyeon comentou que ele estava conversando com o Haknyon. E o Haknyon falou que o The Boys não tinha muito mais o que apresentar depois de tudo que eles fizeram no World Kingdom. Mas depois de assistir a performance, o Yooyeon, super impressionado, falou O segundo grupo a se apresentar pela escolha do Stray Kids foi o Icon. E os meninos estavam bem indecisos em relação a qual música escolher. Então, eles começaram a ligar para diversas pessoas pedindo opinião. O Chanwoo ligou para o Chanhee, do SF9, que sugeriu que eles apresentassem I'm OK ou Killing Me. O Bob ligou para o Mino, do Winner, que sugeriu que eles apresentassem um mash-up entre Love Scenario e Dumb and Dumber. E o Dom Hyo que ligou para o Sung Yoon, também do Winner, que disse que eles deveriam apresentar as músicas mais famosas. Love Scenario e Killing Me. E assim eles fizeram. Eles apresentaram meio que um mash-up de Love Scenario com Killing Me. E talvez eu esteja sendo um pouco exigente demais, eu não sei. Mas, sendo sincera com vocês, eu não gostei. Eu fiquei a performance inteira com aquele sentimento de esperando algo acontecer. E eu terminei a performance com o sentimento de que nada tinha acontecido. O que é muito estranho, porque são duas músicas que eu gosto muito. São duas músicas ótimas, mas que para mim não foram bem aproveitadas. E assim, Iconics ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Lembrando que isso é somente a minha opinião. Eu não estou jogando hate no Icon ou algo do tipo. E os meninos não vão deixar de ser incríveis, só porque eu falei que não gostei dessa performance. O terceiro grupo a se apresentar foi o Bichoubi, que trouxe uma versão teatro de Missing You. Apesar de eu não ser uma grande fã de baladas, vocês sabem disso. Eu acho essa música bem bonita e eu até gosto dela. E além de arrasar no vocal como já era esperado do Bichoubi. Dessa vez eles trouxeram também um pouco de performance com o Min Hyuk. Dançando e lutando com uma espada. Depois da luta ele começou a abrir a roupa e todo mundo ficou em choque. Achando que ele ia ficar pelado no palco. Inclusive os outros grupos que estavam assistindo, todos eles ficaram completamente em choque. Mas foi só uma pegadinha, porque ele estava usando outra roupa por baixo da roupa que ele estava. Então não foi dessa vez. Após a performance, o Icon falou que o Bichoubi tem a própria cor. E o The Boys falou que apesar da performance ter tido 4 minutos, ela foi tão boa que pareceu ter muito menos tempo. Como já era esperado, os outros 3 grupos, Stray Kids, ATEEZ e SF9 vão se apresentar na semana que vem. E o Stray Kids será o quarto grupo a se apresentar. A gente teve mais uma interação super fofa entre o Uyun e o Chambin. Já que no teaser do próximo episódio, na hora em que o Stray Kids entrou para se apresentar, apareceu na tela o Uyun segurando o celular com uma plaquinha escrito. O meu amigo, o Sochambin, é o melhor. No teaser também do próximo episódio, deu pra ver que o Stray Kids vai apresentar God's Menu. O SF9 vai apresentar Now or Never. E eu estou comemorando intensamente, porque eu sou completamente apaixonada por essa música. E a gente ainda não sabe que música o ATEEZ vai apresentar. Eu chuto que seja o Underland, porém não sei. Mas a gente sabe que o Jonho fez uma high note B5. E eu já quero ele no Brasil cantando galopeira. Além disso, o tema da próxima rodada foi revelado. Se chama Reborn. E os grupos vão trocar de música e criar uma apresentação que interprete a música do seu próprio jeito. E eu já tinha falado que isso podia acontecer lá no vídeo de expectativas pro Kingdom. E eu só preciso do ATEEZ trocando de música com o Stray Kids. Como a gente só teve três apresentações, eu vou deixar pra fazer o meu ranking na semana que vem. Quando todas as apresentações já tiverem acontecido. E por último, bem rapidinho, eu quero falar sobre uma coisa que tem me incomodado bastante. Que é essa historinha que surgiu de que o ATEEZ tá sendo beneficiado e privilegiado. Que eles são os filhos da Eminete. Eu realmente queria entender como surgiu isso. Porque até o momento a gente não viu nenhum tipo de privilégio pro ATEEZ. Na verdade, eu tô tendo a percepção de que a Eminete tá fazendo com o ATEEZ a mesma coisa que eles fizeram com o Golden Child no World Kingdom. Eles estão usando o ATEEZ só pra reações e um pouquinho de interação engraçadinha e fofinha com os outros grupos. Eles são o grupo que teve menos tempo de tela desde o primeiro episódio. A salinha de espera deles é minúscula, parece, sei lá, a salinha que a gente guarda a vassoura. E enquanto todos os outros grupos estavam sentados em sofás e puffs super confortáveis, o ATEEZ tava lá sentado em um monte de cadeira. Então eu realmente quero saber que tipo de privilégio é esse que o ATEEZ tem, porque eu sinceramente não consigo entender. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho